Agora somos um trio, e seremos assim daqui pra frente? Seremos assim daqui pra frente, a gente vai fazer um revezamento aqui na mesa, mas também um revezamento ao longo do dia. Então hoje, por exemplo, ainda teremos um chia. Porque o Leão vai pra rádio, você vai assumir aqui o lugar dele, e amanhã o Tutu que tá hoje gravando em externa vem pra cá, eu não venho. E a gente vai fazendo assim, vai fazer isso aí. São as mesmas pessoas dispostas de outra maneira. É um troca-troca no bom sentido. Os mesmos gostosos, diferentes sabores. Pra nossa alegria, pra nossa alegria. Linda. Tudo bem? Tudo, e com você? A pele tá ótima. Pois é, coisinhas. Quando essa pele não tá ótima? Coisinhas, coisinhas. Muita água termal. É, muita água mineral também. Mas olha, a sua pele pode estar boa, mas tem pele de pessoas, deve estar assim, não tão boa. Deve estar assim, vítima de estresse, porque relacionamento dá problema. E divórcio, então, não faz bem pra pele, né, Leão? Divórcio. Chegou ao fim o casamento de Gabriel Medina e Yasmin Brunet, gente. Amigos e segurança de Medina teriam contribuído pra separação. Como assim? Seguranças? Seguranças, segurança, segurança. Ontem a gente falou deles, não foi? Pois é. Ontem ela tava falando que ela ia dar força pra ele. Isso. Que ele tava num momento solitário, que ele tava repensando a vida e tal. Acho que ele repensou demais. É, e ó, eu vou falar o seguinte, eu vou dizer que a Natália e o Lucas ficaram abraçados à tarde, atracados na piscina. À noite, o Lucas foi e beijou outra. Dei um bafão no BBB. Teve choro, confusão e gritaria. Bem, começou. Finalmente começou o BBB. A gente vai descontar tudo já, já. É isso aí. Então vamos começar. Por isso, então, que ela chorou. Eu vi uma foto dela chorando assim, é por isso. A Natália. A Natália. A Natália, amiga. A Natália, a Natália. Aí a gente vai falar disso. Bora. A gente, às vezes a gente chora por boy, né? Não é? Ah, não sei o que você tá falando, meu Deus. O que você tá falando? Como assim? E agora eu choro, sabia? Não. Falando bem sério. Mas é que eu acho que quando era criança, isso é psicológico. Como que eu não choro? Quando eu era criança, eu acho que meus pais me diziam, tanto engole o choro, por causa do bullying, que eu sofria e tal, então engole o choro, engole o choro, que aí hoje em dia eu não choro pelos meus problemas. Às vezes eu fico muito triste. Mas como você estrava... Ah, tá, estravasa na tristeza. Fico muito triste, mas não consigo chorar. Mas aí, me dá uma final de BBB, uma propaganda de margarina, um final de filme, eu choro de soluçar. É uma loucura. É. É. Eu analisei para outras coisas. Mas vaza na outra hora. É. Mas você não chora? Você fica triste? Fica na tristeza. Não choro. É muito raro chorar. Muito, muito raro chorar. Por meus problemas. Aham. Por problemas dos outros, choro super também. Que loucura. É, eu já vi você chorando. Se emocionando. Verdade. Terapia. Vou para terapia também agora. Mas vai ter terapia de casal agora. Mas vamos começar. Vamos começar falando dessa separação que está dando o que falar, né? Parecia um filme, né? Com declarações de amor, aquele cenário paradisíaco, tudo lindo, né? Mas chegou ao fim a linda história de amor entre Gabriel Medina e a dona Yasmin Brunet. Linda também, né? O casamento que aconteceu de forma discreta no fim de 2020, eles já estavam juntos antes, né? Mas eles estavam juntos já antes, mas aí eles se separaram. Em 2020 eles se casaram oficialmente, né? E tal, foi uma coisa bem discreta, mas parece que agora acabou. Fomos ligadas ao casal. Discreto só a cerimônia, né? É? Discreto só a cerimônia, porque a vida do casal, gente, estava escosta. O casal veio ladeira abaixo, coitado, né? Mas se separaram também de maneira discreta, né? É, sim, verdade. Nem tão por causa deles, mas por causa da dona Simone, a mãe deles, né? Que fez um inferno na vida deles. Ela teve interferência nessa separação? Então, lá nas redes sociais, eu tinha visto assim, ah, a bruxa venceu. Olha como é. Não está nem na família, sabe? Nem os meandros, não está negando vilões. Exatamente, mas eu acho que não, viu? Chegou o fim, o casamento, fontes ligadas ao casal garante que eles não estão mais juntos. Ela está morando em Maresias, no condomínio onde ela morava. Casa dele, menino. Quando eu fui para Paúba, peguei um banana boat. Porque Paúba fica num morro. Depois de Maresia. Depois de Maresia. Aí você passa o morro. Aí quando a dona Ana Boa está fazendo o morro, falaram, você está vendo ali? Aquela é a casa do Gabriel Medina, que fica no alto desse morro. Então, aí ela, ele está nessa casa. Ele está nessa casa. Ela está no condomínio onde ela vivia antes. Ah. Então parece que estão separadíssimos. Mas em Maresias, ambos. Isso, e vivendo apenas de aparência, não divide mais o mesmo tempo, né? E as minhas se encontram na casa do condomínio de Maresias, do Toral de São Paulo. E Gabriel está nessa outra casa aí que você falou. As lindas fotos do casal não foram apagadas nas redes sociais ainda. Sinal de que tem chance. Mas a modelo deu alguns sinais já de afastamento em seus stories ao postar imagens. Com frases do tipo, assim, cuidado é uma coisa, gostar é uma coisa, paixão é amor é outra. Está magoada. É, está magoada, né? Então, agora, o que será? O Léo Dias, né? A coluna dele, divulgou com exclusividade que o casamento tinha acabado. E aí nós conseguimos falar com fontes próximas a modelo. E contaram que o motivo da separação dos dois foi diferente do que os amigos do surfista disseram. Os amigos de Gabriel fizeram a cabeça dele para ele terminar com ela. Ah, eu nunca acredito nessas coisas. A turma que não gosta, né? Os parças que não gostam, né? Da moça, que a moça rouba a atenção deles, aquela coisa toda. A atenção deles, então. Essas mesmas fontes. Não, porque tem esses parças, na minha opinião, é todo um bando de sanguessuga, né? Que ficam em volta do famoso. Não é sanguessuga, Léo. O nome diz isso, é entorragem. É, entorragem. Mas será que foi isso? A impressão que eu tenho é que eles viviam tão um para o outro. Isso. E é isso que acho que irritava os parças, né? Ah, tá. Entendeu? Digue. Não, amiga, eu estava vendo essa pulseira. Amo, amiga, esse negócio está brilhando. Quer por uma? Põe uma. Olha, eu não sei se eu tenho um cacife para isso, Regina. Tem, tem, põe aí. Tem, vou botar num apartamento. Pronto. Olha, olha isso que eu estou fazendo. É tudo de verdade. Tem um brilho aqui, ó. Eu estou de verdade. Tem um brilho aqui? É tudo de verdade. Eu parei aqui para ver. O Zul. Bom, os amigos, ó, o Fábio Andrade teria sido um dos principais responsáveis por influenciar a decisão do surfista. Segundo disseram, a história de que a modelo se recusou a sair da casa de Maresias foi inventada por Andrade, que sempre quis que ele terminasse. Então, sempre tem um, né? Os amigos de Yasmin acreditam que a pressão, né, exercida pelos amigos do atleta teria culminado no fim do casamento do casal. E apontam que os amigos de Medina não tratavam a modelo bem. Eu sei bem como é que é isso. O Leão, mas ela não tinha obrigado ele a parar de seguir todos eles no Instagram? Você lembra, não lembra, Regina? A gente falou disso. Mas você acha que parar de seguir é parar de se relacionar, né? Ele está num veneno por causa disso. Será que não acabou porque acabou? Isso que eu fico pensando. Será que as pessoas são tão influenciáveis assim? Olha, mas é que assim, acabou, sei lá, três, quatro meses depois da confusão com a mãe, com a família, tudo. Eu acho que tem um desgaste. Olha, as próximas dizem que um deles, um dos amigos chamado Dan, teria mandado o Bruno nesse, né, aquele lugar. Pirulitar. Não, é aquela outra palavra, mas enfim, é com F. E duas vezes. Durante uma festa na frente dele, sem nenhum motivo. Ai, que grosseria. Você pensou mandar a tua namorada? Ai, que grosseria. É, eu, hein? Bom, a assessoria do casal confirmou a separação. Mas disseram que vão emitir uma nota oficial, arrumar bonitinho, né, sobre a separação. No começo da semana, o Medina anunciou que não vai participar. Isso a gente já falou ontem aqui, né, não vai participar das primeiras competições do Mundial de Surf, pra cuidar da sua saúde mental e física. É, eu acho que nessa cuidar da saúde mental e física, ela foi no pacote, né? Eu acho que essa moça era tacada. Não foi bem nas Olimpíadas por causa da moça. É, saiu, não segue mais o que é por causa da moça. Eu acho que chega uma hora, sabe assim, você cansa. Eu também acho. De carregar essa pacoteira toda nas costas. A gente tem que falar também que ela passou a se dedicar a outros interesses. Mas não estou entendendo. Ela passou a se dedicar a outros interesses. Ela passou a se dedicar a ETs, alimentação saudável. Agora, se não apagou as fotos ainda, porque eu fingi que era casal por publicidade também, né? É, também tem publicidade também. Tá bom, porque as fotos estão lindas. Vai apagar? Que pecado, hein? É verdade. Nossa, que casal lindo. O casal é lindo, a paisagem é linda. Os cenários, tudo lindo. Eu não apago nada do meu Instagram. Quem vai no meu Instagram e foi lá pra anos atrás, vai ver foto todos os meus ex. Tá tudo lá. Contanto que você esteja bem na foto, a foto fica. É sobre isso. Eu tô bem na foto, a foto fica. Eu não tô bem na foto, apaga. Instagram é meu, né? Exato, é sobre isso. Agora, é... Mais triste. Isso justifica também essa coisa dele se afastar do surf. Só pra encerrar. Por quê? Porque ele anunciou que ele ia se afastar do surf nesse primeiro semestre, não ia competir no Mundial, pra cuidar da saúde mental. E aí, dias depois, vem a separação. Então, isso significa que não bateu bem pra ele também a separação, que tem algum sofrimento, que tá triste. Tá digerindo, o que é o correto, né? Tá digerindo, vivendo luto. Vivendo luto. É triste se separar. Eu preciso de um tempo, né? Pra pensar. E quando fala assim... Mas, escuta, ele anunciou na segunda, né? É. Hoje é quinta, então, parece que foi tudo calculadinho, né? Primeiro você fala isso, depois vem com outro assunto. É isso. É isso, né? Publicidade. Gente fina é assim, né? Programa tudo direitinho. Agora, por que que a moça chorou, a Natália? Ah, por quê? É BBB, né? A tarde. Vamos pro BBB. Isso. Sabe por que a Natália chorou? Porque a tarde a Natália estava assim, como a gente vai se mostrar na piscina com o Lucas. Vamos ver. Vamos. A gente se mostrou no ângulo, que o horário permite, mas se você for ver fotos desse momento, de ontem à tarde, e ela estava atracada com as pernas em volta da cintura dele. Olha. Sabe tipo, quando a gente pula nos braços de alguém e fica pendurado, e aí passa a perna na cintura? Daquele jeito. Isso. Bem juntinhos. Bem coladinhos. Ela achava que tinha dado, né? Hã? Que tinha dado certo, né? Que tinha dado certo. Ela achou que tinha dado certo, já estava encaminhado, ela achou que estava encaminhado, né? Todo rolê ali. Estamos nos aproximando. Estamos nos aproximando. Ela já tinha feito massagem nele. A tarde, o senhor Lucas, que aliás, de novo não tem nada, passou na cozinha, viu a Gessilane comendo um pão. E aí ele falou pra Gessilane, nossa, que delícia, hein? E aí ela falou, tá mesmo. Ele falou, quem disse que eu tô falando do pão? Esse mesmo moço? Exato. E aí ela falou, para, Lucas, não faz isso. E aí ela falou, para. Para, Lucas. Para. Tudo isso é feito do discurso do Tadeu, né? Para, fala mais. Aí ontem, à noite, a Eslováquia, Romênia, Eslovênia, Turcomenistão, Cazaquistão, enfim, um país, a Eslovênia, chegou no Lucas. Com os seguintes diálogos, eles eram médicos. Gente, eu não estou mentindo, tá? O diálogo deles é esse. Quando a gente quer dizer que a gente é trouxa, eu acho que isso significa. É que eu sou gado. E aí ele falou, ah, mas não tem problema, eu também sou gado. Gado quer dizer o quê? Acho que é meio trouxa, assim, para alguém. Muito para o sentido do dia de hoje, mas é trouxa. Acho que assim, bom, doutora, você é jovem, gado é trouxa. Que pega geral. Ah, gado é isso? E a gente não fica sabendo. Olha, então. Gado é esse que fica com todo mundo, então. Uma pessoa é gado, fica com todo mundo. Aí ele falou, também sou. Os gados se beijaram. Os gados se beijaram. Ou seja, não tem o menor compromisso, então. Pois é. E aí, temos o beijo, Leão Lobo. Vamos ver? Vamos ver o beijo. Quer dizer, aquilo que antigamente era pejorativo, principalmente para as meninas, né? Virou uma coisa assim. O mundo virou, Leão. O Leão, quem que essa vez é bom platônica, a gente quer essa vez de pegação. Se transformou, né? Sei. Ficaram juntos. Lembra que eu tinha que contar uma coisa, mas é sem op. Ah, é? Se desrespeite. Por favor. Me desrevei um boy com você. Vou dizer aqui. Mas você não sabe. Ai, meu Deus. O boy é com você. Vou contar depois. Ah, sei. Dá para a gente dar um tempo aqui? Lembrei, eu estava contando em de outro. Esloveno, então, deram um beijo e a Natália não encarou nada bem. Ela surtou, não sentiu de... ficou louca. Surtou porque não gostou nem um pouco, ficou muito brava e saiu chorando. E para o desespero dela, Nayara Zevedo foi tentar consolar a gente. Nayara, que não fala sobre o outro, fala sobre si. Vamos ver? Nossa, ninguém merece. Nossa. Você viu aí, então, que ela jogou até objetos no chão com a Maria. Logo depois, ela foi para o quarto com a linda quebrada maravilhosa, tentando acalmar ela, com a Gessilane e com Nayara Zevedo, que, claro, como diz o costume, transformou tudo em algo sobre ela. Então, Nayara Zevedo ficou dizendo, você está chorando por homem? Isso e aquilo? Eu, Nayara Zevedo? E não sei o que lá? Tudo o que você precisa, né? Alguém falando de si mesma quando você está triste por outra coisa. Agora, resumindo, essa moça aí, como é que ela chama? Qual delas? A Maria ou a Natália? A Morena bonita aqui. As duas são lindas. É. A que consolou, a que chora? Não, a que chora. Natália. A Natália, então, ela não conhece esse termo, gado, né? Para ter ficado desse jeito, ela não ouviu. Mas pensa que ela estava na piscina à tarde, ela estava iludida. E ela não ouviu ali o tretetê dos dois, entendeu? Não, sim, então, mas ela acreditou, né? Que era o relacionamento, de repente foi só uma ficada. Nayara, então, tentou consolar e aí levou um belo, chega para lá, de linda quebrada, que linda quebrada, falou o quê? O que o Brasil inteiro quer dizer para a Nayara. Nem tudo é sobre você, queridinha. Falou, nossa, falou, pá. Tá, meu bem. Tá. E aí, olha, daqui a pouco, quando a gente voltar na próxima hora da fofoca, porque isso aqui não é hora da fofoca à toa, né? É fofoca toda hora, a cada hora. Não, quando a gente voltar na próxima hora da fofoca, a gente conta para vocês os desdobramentos. Isso. De todo esse chororoso. Dá tempo de eu contar uma rapidinha aqui? Dá, dá. Não, porque a Marília só possuía uma parte da carreira dela, disse o advogado, Marília Mendonça. Lembrou do céu. O processo de inventário dos bens da Marília, né? Começaram agora, lá em Goiânia, né? No Poder Judiciário lá de Goiânia. E em nota enviada para a imprensa, né? O Robson Cunha fez questão de ressaltar, no entanto, que os valores estimados pela imprensa não correspondem ao patrimônio acumulado pela artista. Que disseram que era 500... Meio bilhão. Meio milhão, né? Meio bilhão. Meio bilhão, é. É 500 milhões, é. Isso. Até porque a Marília possuía apenas uma parte da carreira dela, disse o defensor. Ou afirmar que a cantora tinha apenas uma parte da carreira, o advogado sinaliza que a artista não ficava com 50% dos valores obtidos com a venda dos seus shows, publicidade e contratos com a gravadora. Depois da morte dela, num trágico acidente aéreo, né? Que a gente não se conforma até hoje, em novembro de 2021, rumores davam conta de que o patrimônio da eterna rainha da sofrência beirava a casa do meio bilhão de reais. O advogado nega, não correspondem nem perto da realidade do patrimônio da mãe. 100 milhões, 200 milhões. É, deve ser por aí. Muito dinheiro igualmente. É. Bom, e o Murilo Ruf, que é o pai do bebê, né? Do Léo, ele em favor do filho, ele abriu mão, porque ele teria o direito de cuidar do patrimônio dela até os 18 anos do menino. Aí ele abriu mão e deixou com a dona Ruth, a mãe dela, né? Para cuidar. Quer dizer, a família ali realmente está bem, se entende. Focada no bem da criança. Eu acho legal ressaltar é que a criança acho que fez isso, né? Porque como tem o Leozinho, quer dizer, ele, não só a dor deles, acho que ficou um pouco mais amenizada para cuidar do Leozinho, como também essa questão financeira se resolveu de uma forma prática, bacana, justa. Sensata. Sensata, né? É raro ver, né? É, porque grande Leozinho. É. Agora me conta, quem vai, quem fica, o que vocês resolveram? Então, nós resolvemos. O Leozinho vai para a rádio. Para a rádio. Rádio capital. Eu fico, daqui a pouco você vai ter uma surpresa na primeira mesa, será tutu, será tia, não é mentira, tia, tia vem para comer hambúrguer com você e eu volto na próxima hora da fofoca com ela. E eu estou vendo a tia, sinta a liga daqui. Você já viu ela com menos? Já, já vi com menos. Então, meu querido, bom trabalho, amanhã é sexta, eu ia falar bom feriado, amanhã é sexta, te vejo daqui a pouco. Até daqui a pouco, até amanhã. Já. Já, não pode faltar esse de minha idade já, viu? Faz muita falta. Até a voz tão bonita, né, Sérvida? Nossa. A voz dela é linda, né? A veludada. A primeira vez eu falei, moça, que voz é essa? Eu mandei aí, produção, no grupo de WhatsApp. Os valores. Valores, valores. Eu acho que a gente pode acompanhar valores. Como assim? Como assim? A gente pode ver quanto custa o link da Jai. Ah, por favor. Porque eu quero ser o bichinho. Só não sei se a gente acompanha na vida real, né? Não, a gente só acompanha de ficar sabendo. A gente não dá conta, né, Sérvida, de... Seu bichizinho, R$29,90? Com certeza, e muito gosto e muito glamour. Perfeito. A bolsa. Ai, meu Deus, eu esqueci o nome que eu aprendi hoje. O que tinha faltado na aula? Lese. Lese, isso. Eu ia falar Lise. Lese. Faltei na aula de gay desse negocinho. É, aí ela me fez. Que lindo, é? Tá na moda, voltou. Ah, Lese. Voltou. Lese. Paguei minha bolsa, quanto eu paguei, você acha? R$19,90. Você acha quanto, sem ideia? Sem o guarda-chuva, né? Ah, não, sem o guarda-chuva. Sem a sombrinha, R$19,90. Hã? R$19,90. Quase, foi 18. Cruzeiros. Nossa, então foi muito barata. Porque eu tava vendo no YouTube outro dia a propaganda daquela época, e era assim, arroz, um milhão e não sei quanto. Nossa, é verdade. Tá tudo muito bobo, né? Um milhão. Vem, vídeo cassete, dois milhões e quinhentos mil. Era uma coisa assim, é verdade. Tá, vamos ver. Eu não sei se a gente já tem separadas as fotos, mas eu posso ir aqui dando uma. Temos, acho que temos. Então vamos lá. A gente tem noção de valor de... Ó, a primeira foto que a gente separou do look da Jade, era um topzinho que ela usou de divulgação, que dá a entrada dela no BBB, vermelho. E aí, nesse topzinho aí, ó, R$1.197 só por esse top vermelho. É de alguma marca, assim... Da Marina Rui Barbosa. É da marca da Marina Rui Barbosa. Ela até comentou nesse post, dizendo que divide em 12 vezes. Gente, mas... Esse top. Mas tem muitos importados, tipo, próximo aí, ó. Esse segundo, o macacão verde, que ela entrou na casa. Só o macacão, que tem um shortzinho por cima. O macacão, R$1.400. Gente, é todo pra mais de mil. R$1.400. Próximo, o que você gostou? Eu acho que foi esse, o que era o pijama, que acharam que ela ia sair, que ela se arrumou. Acharam que ela ia se arrumar, ela falou, não, esse é o meu pijama. Não acha no Braz? Ah, deve achar. Deve achar. Agora já tem, né? Ela é barata até. O pijama dela, quanto você acha que custa pijama? Mas barata até, adorei. Mil. Pra mil e... O pijama? Ah, o pijama pra dormir, Sirene, vamos no R$800? Vamos no R$800. Quase lá. R$868,00. Olha, Sirene, estamos boas de... Nós é boas de... Aí, ó. Foi esse que você achou bonito? Ou não? Não, foi um outro. Um outro tie-dye. Ai, mas é bonito isso. Isso é pijama? Pijama. Pijama. Não, as pessoas, as pessoas nesse daí falaram assim, Jad, hoje não tem ao vivo, você não precisa se arrumar. Ela falou, não, isso é meu pijama. Meu, que maravilha. Isso é maravilhoso. Tá, meu bem. Isso é meu... É outro patamar. E essa marca... A turma tudo com o camiseta de candidato e ela com esse pijama. E essa marca vem em dólar. Tá, Ju? Tá, o top, a calça custa R$544,00. Já o top R$320,00. Olha... Naquele dia, porque em dólar... Ih, não, isso é real. Real. Isso é real, já convertido. Porque lá é barato, aqui é caro. Já convertei. O biquininho que a tia vai comprar igual... Crochê, lindo. De crochê, R$379,00. O chapéu, R$320,00. O chapéu custa do biquinho. Nossa, o chapéu da catifunda? O chapéu da catifunda. É de crochê também. Mas aí eu valorizo, porque é um trabalho manual, aí eu valorizo. Verdade, minha. É artesanal, artesanal. Minha avó faz igual, mas barato. Vai ganhar dinheiro, então. Isso, avó. Sabe que a avó começar a vender e falar que é da Jade Picou? É difícil fazer crochê. O vestido dela, aqui na semana passada, causou que todo mundo viu e achou bonito? É. O vestido de chocolate. Será que é justo esse que eu achei feio? Ah, não. R$339,00. É mais acessível. Gente, mas esse tá praticamente dado. Por que vestido de chocolate? Chocolate, é o nome do modelo. E é americano, viu? R$62,00, aí convertido na R$338,00. Gostei. Gostei. Tem um conjunto que eu não gostei. Eu acho que é esse que eu não gostei. Mas não, esse não é amarrado. Esse é tipo um conjuntinho. Vamos ver. Rosa e marrom. É esse. R$1.135,00. Ah, não. Ah, esse eu não vi. R$1.135,00. A saia, vende em libra isso, tá, gente? Vem da Inglaterra. R$486,00 a saia. R$649,00 o boleto. Nossa, se ela perde uma mala. Não, não, Serlina. Não há seguro que cobra. Não, imagina. Perte a mala, o avião pula. Não há seguro. A companhia paga R$100,00. Não há seguro que cobra. O Vini não falou que ela trouxe dentro da mala o prêmio do BBB? Deve ser mesmo, né? Ele falou. O conjuntinho disco azul dela. Que é um boletunzinho cropped, basicamente. Sim. R$519,00. Ah, olha lá. É nacional? É nacional. Só a parte de cima? Não. R$239,00, R$279,00. Ah, você vê. É, perto dos mil e pouco. Na verdade, com o preço da gasolina, já dá pra... Eu nem me lembro. Aí você sabe que chapéuzinho não chama mais chapéuzinho, né? Chama como? Aí é bucket. Bucket. Que pra mim é balde, né? Difícil. Balde. Aí, ó, bucket de vaquinha, o chapéuzinho. R$297,00. Ai, não, gente. Não dá pra pagar isso no chapéu. Não. Não dá pra usar isso, não é nem pagar, é usar. É, não dá. Pra encerrar, agora, acho que foi esse que você não gostou. O vestido tie-dye dela, que é amarrado. É esse que eu não gostei. R$376,00. Ah, é nacional ou não? Mais acessível pra ela também. Não, é de Londres. R$48,00. Tudo de Londres, assim, servida? Será que ela trouxe? É, Pepito? Tudo dos States? Aquela botinha que acende dela era R$2,300,00 também. Aquela bota? A rosa que acende, R$2,300,00. R$2,300,00? Tudo dos Estados Unidos, da Inglaterra e do Brasil. Ela faz um mix. Que bom. Um beijo pra Cássia Miranda, minha repórter, que foi quem fez... Minha repórter não, repórter do BuzzFeed, né? Arrasou. Trabalha comigo e Cássia, arrasou. Foi quem fez esse levantamento. Um beijo, Cássia. Aí, vou puxar a sarjinha pro meu lado. Um beijo pra Júlia Rafante, que tá lá fazendo as traduções do BuzzFeed. Hoje fez a primeira notinha dela. Que bonitinha. Que bonitinha. Verdade, bonitinha. O pai ficou todo orgulhoso, só tô chorando. Tô chorando. Bem, então agora você chora por outros múltiplos, você chora porque me vou. Ah, nos dão, se vá. Vai ter brownie. Oba! Coloquei meu aparelho, amiga. Ah, tá bom. Acabei de escovar os dedos. Mas outra gente se deu bem a beça. Nossa, tia do céu. Nossa. Nossa, ontem tava... Ela deixou as coisas pro leão? Entregaram pro leão? Não sei se entregaram pro leão. Acho que não. A gente falou pra ele hoje que tinha coisa pra ele. Ah, bom, então tá. Eu não queria. Mas hoje é este brownie, é... Brownie fácil. Nossa. Brownie diferente e fácil. Olha o meu pescoço. Aliás, tá difícil a gente não se dar bem. Não, graças a Deus. Nossa, tá bonito, hein? Nossa, graças a Deus. Olha aí. Então, Fefito, te vejo quando, você sabe? Por aí. Amanhã. Eventualmente. Amanhã. Amanhã. Amanhã já é sexta. Não, mas tudo bem. Tu tá estragando as surpresas de amanhã. Gente, amanhã já é sexta. Eu não sei quando. Eventualmente. Eventualmente. E a tia eu vejo a mesa. E talvez... Ai, porque o André Rezende falou que vai preparar o ator, que tem tudo a ver comigo. Ah, tá. Eu mando entregar. É isso? Você quer ir? Não, talvez eu vá. Ah, tá bom. Perdão, perdão, perdão. Eu vou estar por aí. Mas eu não sei do que que é. Mas ele falou que é... Ai, quando eu tô assim meio... Cibalera. Então pronto. É que é pra mau humor. Ai, hoje eu arranquei um pelo daqui, menina. Ai, eu achei que fosse um dente. Eu ia falar, arranquei um... Falei, gente, arrancou um dente. Mas era praticamente... E com um pelo no queixo, sangra. Mas por que que arrancou? Imagina se era pelo rei. Porque arranquei? Ai, porque tinha que arrancar, né? Ai, fez... Aí foi... Mas foi com a lâmina ou foi com a... Ah, achei que fosse com a pinça. Não, não. Imagina que vai tirar o queijo rei. Olha isso. O pelo rei vai jorrar. Não, pelo rei só naquele cortador de... Grama. De grama que ele... Que apara as azaleias. Tchau, gente. A gente se vê muito em breve, Sange. Até... Como é que é? Eventualmente. Eventualmente. Até daqui a pouco lá no Dré Revende, então. Isso mesmo. Ai, vai ser muito legal. Tchau, tchau.